Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre duas ferramentas que vão te ajudar a pesquisar jogos do GeForce Now, do catálogo do GeForce Now, sem você precisar ficar abrindo o site toda hora, o site do GeForce Now lá e ver a lista de jogos e também direto na Steam. Então, por exemplo, você acessa a Steam ali, né, via navegador e aí já vai aparecer na tela se o jogo é compatível com o GeForce Now ou não. Então vamos já na prática ver isso daí, o vídeo é curto, essa semana não deu tempo de fazer muitos vídeos, estamos na correria, mas se você puder deixar o like, se inscrever no canal se está gostando do conteúdo. Então, sem enrolação, vamos falar da primeira ferramenta, é o GeForce Now Lookup, que está disponível no Chrome Web Store. Então, né, você vai abrir o seu navegador aí, eu vou deixar esse link na descrição e aí você vai baixar essa extensão do navegador, que se chama GeForce Now Lookup. É uma ferramenta nova, que foi lançada recente, mas já tem 102 pessoas usando, não tem nenhuma avaliação. Eu já testei, mas a gente vai testar junto aqui. Então ele informa aqui que é compatível com os jogos do catálogo do GeForce Now e com a Steam. E aí na Steam ele vai mostrar, na Home, um indicativo de se o jogo é compatível ou não com o GeForce Now, nos detalhes também, na barra de pesquisa, na lista de desejos e outros mais. Depois eu vou mostrar mais uma ferramenta e se você tiver no celular, eu vou mostrar também a ferramenta, caso você ainda não saiba, o próprio site da Nvidia, né, GeForce Now, que você consegue consultar. Eu vou mostrar rapidão, mas caso você esteja pelo celular, não tem como usar daí essa extensão, né. Então adicionei a extensão, beleza, já tá aparecendo aqui. E aqui tem algumas outras extensões que eu uso, mas o que importa é essa aqui, né, GeForce Now Lookup. E aí você clica aqui e aí ele já vai abrir em qualquer, mesmo que você esteja navegando em outro site, ele já vai aparecer aqui, essa barra, e você pode pesquisar o jogo, por exemplo, Team Fortress. Tá aqui, né, ele mostra que é compatível com a Steam. Abrindo o site da Steam, aí também vai aparecer se o jogo é compatível ou não com o GeForce Now. Aqui já temos um, ó, Tunic. Tá aqui o símbolo do GeForce Now aqui no cantinho. E esse símbolo só aparece com a extensão, tá? Se você não tiver extensão, ele não vai mostrar que é compatível. Aqui em cima também, essa função aqui é da extensão. Então ele diz aqui, ó, Tunic is playable on GeForce Now. Então ele tá disponível pra jogar no GeForce Now. Eu até procurei aqui, eu não sei se... Eu imagino que nessas telas aqui de destaques e recomendados, ele não tá trazendo os jogos compatíveis, tá? Ele não tá mostrando aqui, aparentemente, o ícone. Somente aqui embaixo, nessas abas aqui de jogos mesmo. Mais vendidos, novidades, né? Aqui, ó, Cuphead já tem o ícone. 7 Days to Die também tem o ícone. Então é uma extensão simples, mas que pode facilitar aí sua vida, né? Às vezes você tá vendo um jogo e você quer saber se ele é compatível, você já clica aqui na extensão e pesquisa o nome dele aqui. 7 Days já aparece aqui embaixo. Então, ou pesquisando ou pelo site da Steam, vai facilitar aí pra você saber se o jogo é compatível ou não. A segunda ferramenta que eu tenho pra mostrar aqui também é o Cloud Gaming Lister, que também tá disponível aí na Chrome Web Store, né? Pra você baixar como uma extensão do seu navegador. E aí, essa aqui já tem um pouco mais de usuários, né? 850 usuários e 9 avaliações. Todas foram 5 estrelas. Então, ela já tem um tempo a mais de avaliação, né? E aqui, o ícone mostra também, que aparentemente esse aqui mostra o ícone também nas vendas, né? Naqueles anúncios que ficam na tela principal ali da Steam. E fica um ícone um pouco maior. E também fica o ícone na imagem do jogo, também na lista de jogos, né? Vamos instalar esse aqui e testar também. Ele também fala que vai estar na página inicial, nas páginas de busca, nas páginas detalhadas do jogo e assim por diante, né? Também tem uma função adicional, que ele habilita você a ver novos jogos em uma pop-up, né? Vai aparecer aqui uma telinha quando aparecer novos jogos. Vai vir um pop-up dentro do seu navegador. Ou no desktop. Então, aí é opcional. Você pode aceitar ou não, ou adicionar ou não essa função. Pra vir alguma notificação aqui no desktop para jogos novos. Então, vamos instalar ela. Usar no Chrome. Eu vou deixar o link das duas pra vocês na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal pra dar aquela força braba pra nós. Beleza? Ele abre uma página do GitHub aqui, né? Pra mostrar a versão do desenvolvedor, né? Agora eu tenho as duas aqui, né? Mas essa aqui a gente vai testar agora é Cloud Game Lister. E aqui é a mesma coisa. Ele mostra uma telinha aqui com os jogos. E aí, os novos jogos, ó. Guerra Mundial Z, Black Future, Blue Fire, Deadlands e Far Cry. Aparentemente, né? Eu não tenho certeza se isso aqui tá 100% atualizado. E aí, se você clicar aqui em cima, Game List. Aí você pode pesquisar o jogo, né? Ó, Team Fortress, Dead by Daylight. Ó, Dead by Daylight tá aqui disponível. E aí, esse aqui, ele mostra a lista dele. Na hora de pesquisar, ele abre uma página nova pra você pesquisar. Então, é um pouquinho mais chato nesse ponto, né? Mas tem esse diferencial que ele te mostra os jogos novos aqui. Se você clicar em cima dele, ele mostra os novos jogos que chegaram. Ó, atualizou de novo. Acredito que a cada vez que você abre, ele mostra outros jogos diferentes. Se são novos realmente, aí eu não tenho certeza, tá? Acessando o Steam, vamos ver como é que ele mostra. Ó, esse aqui, ele já mostra nos anúncios aqui em cima. Que tá disponível. E aí, aqui ainda tem uma... Abaixo, ainda tem escrito... Se ele está 100% otimizado ou está 100% otimizado, né? E aí, tá dizendo que não. Eu não sei em qual o sentido que ele quer dizer que não está 100% otimizado, né? Ou full otimizado. Mas imagino que deva ser os controles, né? Possibilidade de utilizar gamepad, alguma coisa assim. 7 Days to Die já aparece aqui também, o ícone. E se ele tá 100% otimizado também. Beleza, então esse aqui é um pouco melhor na questão... Essa extensão aqui é um pouco melhor na questão de exibição, né? Que ele mostra, inclusive, nas telas de anúncio aqui, né? Se o jogo tá otimizado ou não e disponível no GeForce Now. E ele é um pouquinho ruim na questão de busca. Se você quer buscar um jogo na extensão, a outra é melhor, né? Porque aí você clica na outra extensão aqui e só digita o jogo que você tá pesquisando. De repente, você também pode usar as duas, né? Uma complementa a outra. Aqui, ó... Vemos que o Tunic tá aparecendo o símbolozinho da outra extensão, da primeira extensão que eu mostrei aqui. E o símbolo dessa extensão aqui também. Ainda nessa extensão, então, né? Cloud Game Lister. Você clicando nela aqui, vem configurações ou opções. E aqui você pode habilitar as notificações no desktop. Vai aparecer no desktop, aqui embaixo, as notificações. Tem só inglês e turco. Então, aqui são notificações de erro, né? Notificações quando existe uma atualização da extensão. E a notificação quando tem novos jogos adicionados ao GeForce Now. E aí, também, em último aqui, é pra habilitar a página de log quando a extensão é atualizada. Eu deixaria desabilitado o update aqui, né? Do log de update, que eu acho que não faz diferença. Quando a extensão é atualizada também, eu imagino, pra mim, não faz diferença. E erro, talvez, eu deixaria habilitado pra ver que tipo de erro que vai aparecer. E deixaria habilitado também quando novos jogos são adicionados. Aqui é o tempo de update da lista, né? Então, a cada duas horas ele vai atualizar. Quer dizer, se nesse período de duas horas o GeForce Now adicionar um jogo novo, ele vai atualizar a lista com esse jogo novo. A cada duas horas. Isso aqui pode até ser maior, tá? Eu acho que nem faz diferença mudar ou não. Mas poderia ser maior também. Porque eles não atualizam jogos a cada duas horas, a cada um dia, né? A cada 15 dias, mais ou menos, tem jogo novo no catálogo. Bom, depois de falar dessa extensão, então, a última opção aí é realmente o site da Ábia, né? Da NVIDIA. Existe o site oficial lá do GeForce Now, do americano, que também mostra os jogos. E existe esse site da Ábia que mostra os jogos. Por quê? Porque alguns jogos não estão disponíveis no Brasil, né? Na Ábia, na nossa região. E estão disponíveis nos Estados Unidos e vice-versa. Isso é uma questão logística lá da NVIDIA, né? Então, não sabemos por quê. Mas, no geral, a maioria dos jogos está disponível em qualquer região, né? E aí, com esse site aqui que eu vou deixar na descrição, você pode pesquisar aqui o nome do jogo. E vai aparecer aqui que ele é da Steam e que está disponível. Esse site pode ser acessado também pelo celular. E aí, você consegue consultar também o jogo pelo celular. Então, é isso, né? Mais uma dica aí do canal. Então, se você gostou realmente, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí, né? Se você vai utilizar essas ferramentas, se você acha que é realmente útil, né? Pode ser que para você não seja útil. E é isso, valeu. Até a próxima.